Receita saudável, oferecimento, Cossipa, cooperativa de consumo de Núbia Paulista, história feita com você. Bom dia Fabiana, seja bem vinda mais uma vez. Obrigada. Bom, hoje? Hoje a gente vai fazer uma dieta da moda, a gente vai fazer uma receita da moda. Explica um pouquinho essa dieta, esse low carb. O low carb, feito de maneira adequada, é extremamente saudável, então não é essa coisinha que está na internet de dieta da moda. Não é uma dieta sem carboidrato, diferente da proteica, do cão, cetogênica, como for chamada. É uma dieta com baixo índice glicêmico, então tem carboidrato, mas de baixo índice glicêmico. Então a gente vai fazer na verdade, eu indicaria para substituir uma janta leve. Então a gente já comecei o pré-preparo, né? Então a gente vai primeiramente, fiz um cozimento leve, mas assim, al dente da couve-flor. E só isso daqui pode substituir a refeição da noite? Pode sim. É uma refeição leve, é uma refeição para quem está em reeducação, para quem está em uma dieta mais restritiva, para perda de peso. Mas é uma refeição saudável sim. E deve ser saborosa, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Ah, é gostoso. Então primeiro a gente vai colocar aqui, tem uma xícara de chá de couve-flor. Ela já está pré-cozida, tudo certinho. Um pouquinho de sal, orégano, tempero a gosto, mas o mínimo de tempero possível. A gente vai colocar uma xícara de chá de leite desnatado. O amido não vai essa quantidade total. A gente vai colocar, na verdade, uma colherzinha de chá. Ele é só para engrossar um pouquinho o leite, para fazer tipo um molhinho branco. Certo. Aqui tem orégano e salsa desidratada e sal. Tá. Aí peito de peru que a gente vai colocar por cima também, para ser a parte proteína. Então na verdade vai proteína, proteína e carboidrato de baixo índice de gliceno. Um pouquinho de água. É por isso que ela é chamada de água, mas na verdade é só para a gente dissolver um pouco do amido mesmo. A gente vai deixar o leite então. Deve ser facinho de fazer, né? Porque todas as receitas que essas nutricionistas trazem aqui para a gente. É para ninguém que desculpa depois falar que não faz dieta. Bolo, bolo da semana passada, mistura, mistura, 30 minutinhos, estava pronto. Aqui a gente vai deixar fervendo um pouquinho o leite. A gente vai colocar o amido na hora que começar a fervura. E o tempero é importante demais. Olha o cheirinho, tá? O amido vai ser difícil assim. É uma colher de chá. A gente vai pegar meio no olhômetro aqui, mas uma colherzinha é o suficiente. Começou a ferver, a gente vai jogar o amido. E agora, deixar ele engrossar um pouquinho. Ó, o ponto vai ser esse daqui. A gente não quer ele muito grosso porque ele ainda vai no forno para gratinar. Então ele já vai ficar um pouco mais grosso. A gente vai desligar. A gente vai montar agora aqui. Então, a gente vai colocar... Deixa a minha mão tá limpa, tá gente? Vamos colocar o peito de peru em volta. Porque você já vai montar nessa travessinha que é uma refeição ao jantar. Ela já vai... Já pega na... Gente, tem sete fatias. Pode tudo isso? Pode. Olha, ela que tá dizendo. Ela que é nutricionista, tem tanta gente que perde peso com você, né? Então pode. Mas é assim, é o que eu tô falando. A gente não tem carboidrato. Por isso que a gente colocou um pouco mais de proteína. Pra quem não gosta do peito de peru, quem não quer nada embutido, poderia usar o frango, o filé de frango desfiado também. Que seria outra escolha. Aí a gente vai colocar o nosso molhinho. É um molhinho falso, um molhinho branco, porque não vai nada de gordura, né? Só o leite. Mas é um molhinho branco com um cheirinho, né? Um tempero. Olha, gente, lembrando que todas as nossas receitas fica tudo registrado no portal do SBT Interior. Você tem acesso ao portal, ao Facebook e tudo no patrocínio da Cossipa. Márcio, um grande abraço. Mais uma vez, obrigada. A Cossipa é tudo de bom também, né? E a cara nova... Eu faço muita compra lá. Inclusive, o Márcio era o nosso vizinho de prédio. Olha aí, tá vendo, Márcio? A mulher dele é nutricionista, né? Olha aí. Ah, bom saber. Vai vir gravar pra cá, como ela chama. Thaís. Thaís, um abraço pra você também. Uma ótima nutricionista. Já vamos colocar no forno rapidinho. No forno rapidinho. Logo a gente já tira. Logo a gente já tira. E a gente vê o resultado. Gente, olha aqui, ó. Três minutinhos ficou, né? Rapidinho, né? É mais pra pegar sabor de tudo, né? Essa dieta que a gente fala da low carb, esse tipo de receita, ela é fácil. Acaba podendo comer toda a quantidade que tá aí, porque é proteína mesmo. Não zera carboidrato. Lógico, cada nutricionista vai individualizar, vai passar suas receitinhas. Mas é uma coisa fácil de fazer. Então, às vezes, quando a pessoa enjoa, tipo, falando, ah, vou comer só carne e salada. Carne e salada. Carne e salada. Então, é uma forma diferente de você colocar os legumes, né? A salada e a proteína. Muito saboroso. Pra quem gosta de molho branco, você tem a impressão, realmente, que você tá comendo esse molho branco em função também dos temperos. Agora, gente, dá uma olhadinha isso aqui. Olha o tamanho, teoricamente, do meu jantar. Eu posso comer tudo isso aqui, né? Como se fosse um jantar. Como se fosse um jantar, você vai perder peso sim. E vou perder peso. Eu falei, é o meu jantar de hoje à noite, né? Agora eu já vou almoçar. Agora vai ser só almoçar. Então, a gente vai pra um breve intervalo. Não sai daí não, porque é rapidinho. E no próximo bloco, vamos falar sobre o câncer de mama e pensar em prevenção. Não sai daí não, que eu volto já. Que eu vou fazer algo. Não sai daí.